Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Dentre as milhares de pessoas que ouvirão essa mensagem hoje, sete pessoas serão tremendamente abençoadas e vão experimentar um grande crescimento em sua vida espiritual, emocional e financeira. Porque elas estão interligadas. Quando se aproxima de Deus, adquire-se sabedoria. Com a sabedoria, aprende-se a equilibrar melhor as suas emoções e dominá-las. E com as suas emoções dominadas, a sua mente, a sua inteligência tem capacidade para atrair boas escolhas que vão resultar em lucro, em bênção para a sua vida. Está vendo? Tudo começa em Deus. Há muitas pessoas buscando sabedoria e riqueza longe de Deus. Com as ferramentas humanas, que na maioria das vezes são enganosas, são ilusórias. Porque a riqueza que vem de Deus, a prosperidade que vem de Deus, primeiro é uma prosperidade que não se limita a bens materiais. Ela vai muito além disso. Ela traz consigo uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia, que não há dinheiro no mundo que possa comprar. E você sabe de pessoas bilionárias, que não conseguem ter felicidade, realização. Elas nunca estão satisfeitas com o que têm. Se matam. Perdem família e amigos em busca de mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque não têm a paz, não têm a tranquilidade que só Deus pode dar. E elas não têm essa paz, não é porque Deus as rejeita. Porque a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas elas mesmas, elas rejeitam o conhecimento de Deus. Elas rejeitam os caminhos de Deus. E aí? Aí elas estão usando a liberdade que Deus as deu. Mas hoje, dentre as milhares de pessoas que estão me ouvindo, sete delas vão receber algo extraordinário de Deus. E eu pergunto, será que é você? Eu quero pedir para você escrever o seu nome aqui, porque eu quero fazer uma oração. E se você é uma dessas pessoas, certamente nessa oração algo especial vai acontecer com você. E eu quero dizer de forma bem clara e objetiva, essa oração não é mágica. Não é forte, porque é o Ney que faz. É uma oração dirigida a um Deus que tudo pode, tudo vê. E conhece a sua vida, a sua história. Um Deus que olha para dentro dos seus olhos e sabe o que você está pensando. Por exemplo, há uma pessoa que ontem à noite fez uma oração diferente. Pedindo o Senhor. Se o Senhor fala mesmo conosco. Se o Senhor é um Deus que se relaciona de forma pessoal. Eu quero que o Senhor fale comigo. De forma que eu saiba que é o Senhor. E então Deus está falando com você. Ouvi a tua oração. Eu sei o que você está pensando. Você está agora em dúvida. Imaginando, será que é coincidência? Ou será que é Deus falando comigo? Muito bem. Eu vou trazer aqui um texto. Que vai mostrar a história de uma pessoa. Que vai se assemelhar muito à sua história. A história de alguém intempestivo. Alguém que às vezes falava até demais e falava na hora errada. Alguém que às vezes se irritava por pouco. Alguém que não tinha muita sabedoria. Nem nas palavras e nem nos seus gestos. Mas alguém que passou por uma grande transformação. E essa transformação fez dessa pessoa uma pessoa extraordinária. E você também será assim. Se você seguir o conselho de Deus. Escreva o seu nome. Eu quero fazer aqui uma oração agora. Escreva aqui no comentário. Querido Deus. Pai maravilhoso. Santo. Poderoso. Diante de Ti agora eu apresento essas vidas. Que estão diante do Teu altar em busca de uma mensagem que lhes traga respostas. Que lhes traga consolo. Conforto. Que lhes traga direcionamento. Orientação. Meu Deus. Meu Deus. Eu peço que a partir desse momento o Senhor possa levar cativo todo o pensamento. Que toda mente e coração estejam diante do Teu altar. Prontos para receber a mensagem que vem do céu. Senhor. Senhor. Fala com cada pessoa de forma personalizada. E que Tu sejas glorificado e exaltado por meio dos testemunhos de pessoas que virão aqui para dizer. Deus falou comigo de forma pessoal. Assim eu oro meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor. Dê o seu gostei agora antes que você esqueça. Aperta no joinha aí. Inscreva-se no nosso canal. E ativa o sininho para receber as notificações. Porque você vai receber as orações aí no seu celular diariamente. Tá bom? Inscreva-se. Muito prazer. Eu sou o Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 15. Está escrito assim. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês agora quatro ensinamentos que eu tenho nesses versículos desse texto, da segunda carta de Pedro. Se você conhece um pouco dos evangelhos de Jesus, muito provavelmente você deve ter observado que Pedro era, o que nós poderíamos dizer com a linguagem de hoje, um improvável. Especialmente porque os rabinos da época de Jesus, quando saíam em busca de discípulos para educá-los, para instruí-los acerca das coisas do reino de Deus, os rabinos escolhiam meninos que eram tidos como meninos gênios, meninos prodígio, meninos que eram bem acima da média. Os meninos da época de Jesus, com cerca de seis anos de idade, já começavam a conhecer os livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco, os livros primeiros da Bíblia. Aos doze anos, um menino tinha esses livros já decorados. Sabe o que é isso? Decorados. Eles recitavam as escrituras com maestria. E se você olhar para Pedro, um homem que era um humilde pescador, iletrado, sem conhecimento. Um homem que às vezes falava pelos cotovelos, às vezes era meio bronco, irritado. Todavia, Jesus escolheu esse improvável. E Jesus teve alguns momentos de dificuldade com Pedro. Mas quando nós lemos a primeira e a segunda carta de Pedro, nós percebemos a grande transformação pela qual esse homem passou. E isso me anima. Ah, como me anima! Porque eu sei que Jesus pode provocar isso em mim também. Talvez, existam pessoas que estão agora dizendo, ah, mas comigo é difícil. Quanto mais difícil, mais Jesus tem prazer em fazer. Porque aí ficará evidente que a obra foi dele mesmo. Ele é o Deus do impossível. O segundo grande ensinamento que eu tenho nesse texto é a questão da repetição das verdades. Das verdades. Essa é uma forma didática de reforçar o aprendizado. Pedro, ele diz que se esforçou para despertar neles as lembranças. Que lembranças são essas das quais Pedro está falando? As lembranças das verdades de Jesus. As verdades do Evangelho. O anúncio do reino. Pedro estava insistindo com aquelas pessoas para quem ele escreveu essa carta. Insistindo com elas, repetindo, procurando demonstrar muitas vezes aquilo que Cristo havia ensinado a ele. Então, eu aprendo que a repetição das verdades é uma forma didática de reforçar o aprendizado. É claro que eu não estou falando de uma repetição que às vezes é até um pouco irritante. Essa é a palavra. Sabe aquela coisa de você ficar, repita comigo, repita comigo. Não é bem por aí. Eu não entendo o que os discípulos faziam dessa forma. Eu vejo eles se esforçando para, a cada dia, procurar fazer tudo aquilo que eles aprenderam a fazer. Sabe? É como um pai que ensina um filho. A cada dia ele vai trazendo a memória, trazendo a lembrança, aqueles ensinos que ele precisa passar, até que o filho aprenda. Mas isso demonstrado com ações, com postura, com posicionamento. Sabe? É isso que ensina, é isso que traz aprendizado. Você que está aí, mãe, pai, se esforçando para levar os seus filhos para os caminhos do bem. Não desanime. Não desanime. Você verá que, depois, valerá a pena. Todo o esforço. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é acerca da consciência da morte e da fragilidade humana que Pedro tinha. Ele disse assim, Também considero justo enquanto estou neste tabernáculo. Ele usa aqui uma linguagem figurada, uma linguagem poética, para se referir ao seu corpo físico. Quando ele fala tabernáculo, ele fala sobre o seu corpo físico. Veja o que ele diz no verso 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ou seja, deixar esse corpo físico. A minha morte está próxima. E ele fala isso e traz a explicação por que ele está dizendo isso. Como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Se você pegar o Evangelho de João, lá no capítulo 21, quando Jesus tem um encontro com Pedro lá na praia. Aquele momento que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Você vai ver que tem um momento em que Jesus vai revelar a Pedro como será a sua morte. E os historiadores vão nos dizer que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não se achou digno de morrer da mesma forma que morreu o seu mestre. Então, mas Jesus já havia alertado Pedro que ele também morreria crucificado. Lá em João 21. Então Pedro sabe que a morte está se aproximando. Por isso que ele diz Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Deixar o meu corpo físico. É importante, meus irmãos, minhas irmãs, nós termos essa consciência da morte. Especialmente num tempo em que nós vivemos onde a morte nos espreita. Ela está ao nosso redor. Será difícil você conversar com alguém que não perdeu um ente querido de sua família nessa pandemia. Será difícil você encontrar uma família que não foi afetada por isso. Então, mais do que nunca, a morte está às portas. E nós precisamos estar preparados para a vida. Mas não essa vida aqui na terra, que é perecível, que é passageira. Precisamos estar preparados para a vida eterna. Aquela que Cristo comprou para nós com o seu sangue derramado na cruz. A vida de verdade, a vida abundante, a vida eterna ao lado de Deus. Precisamos ter consciência da fragilidade dessa vida agora. Porque assim nós vamos nos preparando para ter a vida verdadeira. E falando em partir, Pedro nos ensina algo importante. Ele diz assim, Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida... Olha, ele está dizendo, Depois que eu morrer, eu quero que vocês tenham lembrança de tudo que eu ensinei. E aqui é a quarta coisa que eu aprendo. A importância de deixar um legado. A importância de você deixar algo que faça com que as pessoas se lembrem de você. E aqui eu me lembro de um filme, de um desenho que eu assisti, que chama-se Viva! A Vida é uma Festa. É um filme que mostra algo interessante, que vai falar de uma situação onde as pessoas vão morrer, passar para o outro lado da vida. E lá naquele outro lado, tem uma situação interessante, de uma pessoa que está enfrentando a segunda morte. A segunda morte por quê? Porque essa pessoa morreu na primeira vida. E lá no lugar para onde ela foi, ela depende de que as pessoas se lembrem do que ela fez, ou se lembrem dela, para que ela permaneça viva lá nessa segunda vida. Mas, quando essa pessoa é esquecida por aqueles que ficaram na Terra, ela vai desaparecendo, ou seja, ela vai morrer definitivamente. Se você não viu esse filme, eu recomendo que você assista. O nome dele é Viva! A Vida é uma Festa. É um desenho que você pode assistir, inclusive, com as suas crianças. E ele vai ensinar algo importante, porque nós aprendemos que, se nós formos esquecidos aqui na Terra, esquecidos aqui nessa vida, é sinal de que nós não deixamos um legado. É sinal de que nós não fizemos algo que merecesse nos deixar na lembrança das pessoas. E aqui vale lembrar também de uma canção, que, eu não sei se foi escrita por ele, mas era cantada por Renato Russo, uma canção que diz, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. É verdade. O amanhã não nos pertence. Deus é que sabe se nós estaremos aqui amanhã. Nós não. Então, ame as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se amanhã elas partirem, ou você partir, você amou o suficiente para não ser esquecido. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, depois dessa palavra, ó Pai, o que eu te peço para mim e para todos os que me ouvem agora, é sabedoria, disposição, vigor e fé. Para que nós possamos viver intensamente cada instante, cada segundo dessa vida. Vivendo não apenas para nós, mas especialmente para Ti. Vivendo para glorificar e exaltar o Teu nome. Amando aqueles que o Senhor confiou a nós. Amando o nosso semelhante, como a nós mesmos, assim como ensinou o nosso Mestre, Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a deixar um legado. Ajuda-nos a nos manter firmes nas lembranças daqueles que estão à nossa volta. Senhor, eu aproveito para pedir a cura aos enfermos, àqueles que estão sofrendo com dores. Eu peço também, ó Deus, portas abertas aos que estão em necessidade, em dificuldade financeira, empregos, clientes. Eu peço também por restauração aos relacionamentos, aos casamentos. Eu peço libertação para todos aqueles que estão aprisionados em algum tipo de escravidão, algum tipo de vício. Eu peço um dia abençoado para todos os que me ouvem agora. Eu peço que o Senhor seja exaltado e glorificado em nossas vidas e que assim possamos viver de forma que a nossa vida vale a pena. Assim é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém! Eu tenho só mais um pedido para te fazer. Mande essa mensagem para sete pessoas. Mande um áudio pedindo para ela ouvir a mensagem. E tenha certeza, Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Porque Ele é Deus. E agora, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal. Fique com Deus! Eu estou indo com Ele também.